Na unha chicóia! Chicas, piti! 3, 2, 1! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sessy breath that I take I want you to share that air with me There's no rumors that I'm looking I'll come and pass no to see When we come to you There's no crime Both of our songs Come to you It's fine when it comes to you There'll be blood Watch me speak for my heart It comes to you Where are you going to get this air with me? Kucsanzo! Put your hood up! 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 O que é isso? O que é isso? Muito ruim! Muito ruim! 1, 2, 3! Vamos lá. O que é isso que eu quero te ungir lá direto? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. O que é isso? Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mas olha o que isso me deixaram Escracita a burrata Caralho ali Caralho ali Caralho ali Caralho ali Caralho ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 Futebol Sanzano! Canção! A CIDADE NO BRASIL 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 Não fome, é diferente de eles? Vá lá na chora! Vão na tia cacada pelo avião! Aíbye aí! A satellites chora tossando! Eu não sei se você Eu não sei se você Eu não sei se você Eu não sei Ézve que se mim Ézve que se mim, baratozão 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 Ézve que se membro Ézve que se divino Ézve que se me diz vä一定要 Ézve que se mim, baratozão É sense committee O que é isso? 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 O que é isso?